Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como desinstalar o jogo Fortnite por completo, tá? Se esse vídeo aqui tirar sua dúvida, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Primeira coisa que você vai fazer então é abrir aqui a Epic Games, tá? Você vai vir na biblioteca, clica aqui ó, pra mostrar os jogos instalados, no meu caso aqui só tem o Fortnite. Venho aqui nele, clico com esses três pontinhos aqui, venho em desinstalar e clico aqui pra desinstalar. Eu não vou fazer aqui, mas você já entendeu, né? É só clicar aqui, porque eu não quero desinstalar o meu agora. Isso aqui é pra quem quer desinstalar ele completamente, pra tentar instalar de novo ou realmente só desinstalar. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui no pesquisar, vai escrever aqui, executar. Clica no executar. E aqui você vai escrever isso ó, porcentagem, local, appdata, porcentagem, dá aqui um ok. Procura aqui uma pasta chamada Fortnite Game. Deixa eu ver aqui, aqui, essa daqui. Clica nela aqui e exclui, beleza? Fazendo isso daí, seu Fortnite estará desinstalado por completo. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.